Seja bem-vindo a mais um podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E hoje o convidado é Rodrigo Rocha. Nós nos conhecemos no Ecosem, temos amigos em comum e o assunto que o Rodrigo traz em um dos podcasts dele, que eu sou fã, que é o Rotinas e Rituais, conecta muito comigo. E eu disse, Rodrigo, você precisa falar um pouquinho com a minha audiência, um tema que é tão desafiador, como a gente gere o nosso tempo, a nossa produtividade, como a gente faz acontecer. Ele que também escala montanhas, CEO, né, Rodrigo, da Amil, mas eu vou pedir para ele se apresentar, porque ele tem uma trajetória como diretor nessa grande empresa, onde ele começou como estagiário, o estagiário filho do dono, que cresceu, se desenvolveu, assumiu funções, foi vendido junto com a empresa, com o seu talento maravilhoso, e escreveu um livro, né, o Sistema de Estratégia Minimalista. Minimalista, gente, vai lançar um nos próximos dias e tem muito para nos agregar. Tenho certeza que vai ser uma aula aqui e que a gente vai poder aprender muito sobre essa temática, esse caminho rumo à alta performance, que é de um domínio impecável pela palavra do Rodrigo. Seja bem-vindo ao meu podcast. Está aqui uma pessoa muito ansiosa por aprender sobre esse tema com você, que vive ele na prática, no ambiente empresarial, com o esporte e na vida. Seja bem-vindo. Obrigado, Fê. Também sou grande fã. Sei o pouco tempo que a gente se conhece, mas muita coisa em comum. Quando você fala de aprender, você pode ter certeza que eu vou aprender tanto quanto você, porque isso aqui é uma troca, né, e essa troca que é muito bacana. Então, estou aqui à disposição, vai ser uma conversa muito gostosa. E vamos que vamos. Sobre isso. Conta um pouquinho para nós, então, do estagiário ao CEO. Gente, ele criou um plano de saúde para pets também, que está crescendo aí absurdamente no mercado. Quero que você conte dessa trajetória, dessas realizações profissionais, um pouquinho sobre você, para quem está com a gente poder te conhecer, né? O Rodrigo está no Instagram, está no podcast, está no LinkedIn. Ele escreve toda semana uma coluna para a Época Negócios. Dessa semana, você falou sobre vulnerabilidade, que eu vou querer te perguntar depois. Nós precisamos falar sobre isso aqui com quem está nos ouvindo. Mas eu quero que eles escutem um pouquinho da tua história, da tua trajetória. E a pergunta que não quer calar, o que você aprendeu a subir no monte? Então, bora lá! Vamos lá. Então, a história é assim. Minha família veio... Sou carioca, minha família veio do Rio. Família bem simples. Meu avô era taxista. E minha avó trabalhava com o Chico Xavier. Olha! Ela tinha um lado espiritual e aí isso eu acabei pegando um pouco isso e aprendendo e trazendo esse lado até para o mundo corporativo, como que eu ouro um pouco os dois. E aí, meu pai e meu tio decidiram criar um plano de saúde. Meu pai foi estudar depois medicina e tudo mais. Eles decidiram criar um plano de saúde chamado Amil. E eu sempre tive, no dia a dia, era realmente aquela empresa familiar onde tinha reunião, eu estava lá, sentado, mesmo com 15 anos, 12 anos. Sempre estava ali naquele mundo corporativo, entendendo, participando de uma certa forma. Mas quando eu completei 16, 17 anos, meu pai falou, não, vamos trabalhar. E não foi diferente com o meu irmão também. E aí ele falou, vou te colocar num lugar que vai ser muito importante para você. Você vai começar na área de vendas. E por que ele me colocou na área de vendas? Porque ali não tem espaço. Realmente eu tinha que ralar o meu sapato ali, sabe? No centro, como corretor, vendendo, entendendo a proposta de valor, entendendo o cliente, entendendo o corretor. E isso foi muito importante para mim, que eu comecei a ter uma visão de fora para dentro. E isso é um problema que muitas das empresas têm, que elas ficam uma visão muito interna para fora. E, na verdade, essa visão de fora para dentro é muito importante. Só que ali eu acabei percebendo que eu não era muito bom vendedor. Eu sou uma pessoa introvertida, não sou extrovertida, sabe? Não sou uma pessoa que vou lá e gosto de ficar convencendo e tudo mais. Então eu decidi, falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma outra coisa que vai dar todo o suporte para vendas. E aí eu fui trabalhar com inteligência de mercado. Naquela época a gente não tinha nada, comecei a montar uma área de inteligência de mercado para poder entender toda essa captação que eu tive de fora para dentro, de como eu conseguiria agregar isso nos produtos e nos serviços que a gente tinha para oferecer. Isso era durante a faculdade. E na faculdade eu comecei a imaginar como é que eu poderia, um dia, morar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos. Então eu botei na minha cabeça que quando eu acabasse a faculdade, eu ia sair e ia fazer MBA fora. E foi isso que eu fiz. Você fez uma trajetória fora de estudos. Exato. E aí eu decidi simplesmente sair da organização e fui morar nos Estados Unidos durante um ano e meio, dois anos em Nova Iorque, onde eu fui fazer MBA. Só que ali era 2007. E depois de acabar meus estudos lá, eu tinha uma vontade muito de ir para a China também, porque era o boom da China, onde estavam todas as startups começando, a questão de todo o crescimento, as pessoas começando a falar de China. E aí eu tinha esse plano e também um plano de fazer um trabalho social. Eu queria fazer um trabalho social em Katmandu, no Nepal. e eu cheguei a fazer a inscrição para morar em casa de família, fui aceito e tudo mais. Só que em 2007 a gente abriu o capital. Eu recebi uma ligação do meu pai falando assim, eu preciso de você. E ele nunca tinha pedido nada para mim. E aí foi como se fosse um chamado mesmo. Ele falou, não, mas eu quero fazer esse trabalho social. E eu lembro muito ele falando, olha, você pode ter certeza que o Brasil precisa muito mais desse trabalho social do que você ir para Katmandu, Nepal. E além do mais, a gente, o nosso setor de saúde é um setor que já é um trabalho social, porque você precisa fazer com que esse sistema de saúde funcione melhor para todos, né? Onde eu sou usuário, você é usuário, todos nós somos usuários. Então esse já é um trabalho voluntário bonito, é um propósito, um legado que você pode deixar muito grande. Aqui não deu um estalo na minha cabeça e eu voltei para a organização. E quando a gente fez a abertura de capital da empresa. E aí com dinheiro a gente começou a comprar em várias empresas e eu comecei a trabalhar em fusão e aquisição. E esse foi um segundo passo muito importante, porque ali eu comecei a entender como é que roda uma empresa de verdade. Como é que a gente consegue, como é que funciona o fundo financeiro, como é que funciona o atendimento, como é que funciona as vendas, como é que funciona a marketing e tudo mais. Então eu comecei a conectar, como o Steve Jobs fala, conectar os dots, os pontos, né? E aí que sim começar a trazer uma inovação de uma certa forma para a organização. Logo depois eu assumi, com mais três pessoas, uma startup que a gente tinha que era para criar um plano de saúde premium, né? O ano onde a gente ficou, onde eu fiquei uns três anos, quatro anos, muito com essa pegada de inovação, conectando os pontos. O que eu conseguiria trazer, o que eu vi nos Estados Unidos e o que eu vi em outras regiões para poder implantar aqui na organização. Então a gente foi um dos primeiros que implantou a questão do aplicativo, para o celular e outras coisas que a gente fez. E aí a gente foi vendido para os americanos. A United Health Group, a gente foi comprada pela United Health Group, a maior empresa de saúde do mundo. A gente foi comprada por eles. Meu pai, nesse momento, decide, olha, eu vou sair, não quero mais trabalhar. Meu tio continua na organização. E aí eles têm um plano de montar uma área de marketing, que meu background, minha formação é marketing. Então eu saio dessa área e monto essa área de marketing e inovação para dar todo o suporte para a organização durante essa aquisição. E a primeira coisa que eu fiz, e isso é uma coisa que... Vem a questão da vulnerabilidade que você falou, vem a questão de humildade que a gente precisa ter. Eu levantei a minha mão e falei assim, eu quero aprender com vocês, para os americanos. O que vocês fazem de bem que vocês podem ajudar essa organização e fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Então eles têm uma coisa lá que eu chamo Net Promoter Score, o nosso amigo Carlos Bush fala muito bem disso. E eu falei, putz, eu quero aprender isso com vocês, que eles já fazem, já têm a metodologia, já implantam, já tem tudo isso. Então como é que eu consigo pegar isso e implementar isso no Brasil? E eu fui, assim, como um estudante mesmo para aprender com eles. Foi muito bacana que eu comecei a implantar isso na organização. E aí começou a ter sucesso, a gente começou a misturar as coisas, melhorar o serviço e tudo, meu tio vem a falecer. Teve um infarto fulminante e tudo mais. E ali eu começo a refletir, será que não chegou o meu momento de parar por aqui também, de largar isso e ir trabalhar em outro lugar? Será que meu tempo aqui dentro se esgotou? E aí, por uma surpresa, a nossa senhora Global chegou um dia e falou assim, você não quer vir trabalhar aqui nos Estados Unidos com a gente? Eu falei, poxa, já morei nos Estados Unidos e aí eu acredito muito na sincronicidade. Será que eu estudei antes nos Estados Unidos para me preparar para esse momento, para entender como o americano pensa, para falar a língua e tudo mais? E eu fui morar nos Estados Unidos, fui morar cinco anos nos Estados Unidos, onde três anos eu fiquei em Mineápolis, onde é a sede deles, e dois anos na Flórida, cuidando do marketing global da organização, onde a gente tem presença em mais de 100 países. E foi também uma escola, porque eu comecei a entender um pouco do sistema de saúde de vários países. E aí eu volto para o Brasil para assumir uma cadeira de CEO de uma das unidades de negócio nossa, que é a unidade odontológica, que é muito interessante, onde a gente foi o inovador, foi um dos primeiros a lançar esse produto, esse tipo de serviço no mercado, mas nunca tivemos tanto foco nisso. A gente sempre foca foi mais no médico. E aí outras empresas acabaram crescendo e agora não, agora o foco é esse, vamos botar um foco nisso para poder crescer. E volto para a organização. Então, assim, essa é mais ou menos a minha história, como se fosse um nômade, mas como é tudo conectado, uma coisa que é familiar, eu me cobrava muito de trabalhar numa empresa familiar, eu queria construir a minha história, naquela questão do filho do dono, estou ali por aquilo. Então, eu sempre tive uma questão de me provar muito e muita pressão também pelo meu pai, nunca querendo ser ele, nunca você. Mas como é que eu consigo mostrar o meu valor? E sempre foi isso que eu quis mostrar na organização e acabei sendo reconhecido de uma certa forma. Muito bom. Eu fiquei, quando você falou dessa temporada de cinco anos, que você se colocou numa posição também na trajetória de vulnerabilidade, de humildade, de aprendizado, a gente sente isso na tua voz, sabe? Eu sou da área comportamental, eu gosto muito de prestar atenção nisso, né? Sinto isso nas tuas colocações, na forma de fazer. Quais foram as principais lições que você teve nessa escada fora, né? De gestão, de pessoas, assim, o que você trouxe com você? Assim, o que foi lá que você experimentou, que você viu? Aquelas, não só positivas, mas aquelas que você entendeu que não era pra você. Porque eu sempre, quando eu me coloco nas situações também, né? Assim, eu digo, a gente tem os dois lados, a gente aprende o que fazer e o que não fazer. E o que você trouxe pra você desses cinco anos de experiência, de vivência, trabalhando fora, né? E experimentando tudo isso, assim, o que ficou claro pra você nessas duas vertentes? Positiva e não quero pra mim. É, isso é bem interessante. Acho que a primeira coisa é... Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar na zona de conforto. Eu poderia estar muito bem na zona de conforto. Então, essa questão de ter assumido uma posição fora, onde o americano pensa diferente da gente, onde eu não conheço ninguém, onde eu vou morar numa cidade que 80% do tempo é frio, né? Onde eu vou pegar um inverno de menos 30 graus. Então, isso me fez crescer muito, né? Agora, na questão do trabalho, tem muitas diferenças. A primeira coisa que eu percebi é a seguinte. Como o brasileiro, ele tem um potencial enorme no mundo. Por quê? Porque a gente sabe lidar muito mais com vulnerabilidade do que os outros países. Querendo ou não, a gente é muito criativo aqui. A gente não tem recursos, a gente não tem fazer assim, ah, vou pegar esse recurso aqui, vou pegar aqui. Então, a gente se vira nos 30. O que a gente estava falando no início, a gente simplesmente se vira nos 30. E a gente consegue fazer. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que eu acho que é o seguinte, o tipo de liderança está mudando muito. De uma questão de hard skills, que é aquela coisa de competência, que é número, não sei o que, né? Uma coisa muito mais de soft skills, de relacionamento, de você ter compaixão, de você ter, entendeu? Mais jogo de cintura. Esses são princípios que o RH vai olhar cada vez mais. E o brasileiro dá um banho nisso. A questão de relacionamento que eu pude trazer da nossa vertente de latino, de brasileiro, para o mundo, para os americanos, é uma coisa que eu deixei. E eles começaram a valorizar lá. Sabe? Como é que eu consigo melhorar o relacionamento com o cliente lá? Como é que eu consigo melhorar o relacionamento do time? O americano é muito... Esse departamento faz isso, esse departamento faz aquilo. Você senta aqui, você senta ali. Não. Como é que eu consigo criar um negócio de... Pô, vamos almoçar todo mundo junto? Vamos criar um happy hour? Vamos... Na casa de alguém americano, quase não chama ninguém na casa dele. Se chamar é raro, assim. Mas como é que você muda essa cultura, né? E você traz um lado muito mais de humano, né? Do que robô. Então, isso é uma coisa que a gente... Eu aprendi aqui, apliquei lá, e eu vi que é uma virtude que a gente tem muito forte. E a gente tem que saber aproveitar e valorizar isso. A humanização, as relações, a compaixão, a criatividade, a competência comportamental como um diferencial que você levou, que teve impacto, que você voltou com isso e nasceu até o... Exatamente. E o que você está falando é muito interessante. Eu tenho uma história que eu experimentei o sistema de saúde lá, por exemplo. Eu tive um filho, minha filha nasceu lá. E foi muito interessante, porque o meu filho nasceu no Brasil, então eu pude comparar filho que nasceu no Brasil e filho lá. Lá, e olha que ainda foi em Miami, em Belatino, nasceu, te botam num quarto, tem um carrinho lá com as fraldas, a mulher simplesmente abriu a gaveta e falou assim, as fraldas estão aí, isso aqui está aqui, agora é com você. Tipo assim, se vira nos 30. No Brasil não, no Brasil o cara tem aquele curso, o curso que te dá de maternidade, você vem aqui, sempre tem um acolhimento, tem um enfermeiro, você vê como existe um muro ali, muito uma coisa fria. Tem um lado bom e tem um lado ruim, lógico, que as pessoas acabam se virando, mas você vê até a questão de filho nos Estados Unidos com 17 anos, 16 anos, está indo embora de casa e nunca mais volta, ele tchau e bença vai se virar. Aqui não, aqui tem filho que mora com 40 anos de idade e está na casa dos pais ainda. Por isso, lógico, tem os dois lados, mas esse lado humano é um lado muito importante que cada vez mais, e eu acho que a pandemia também deu uma acelerada nisso, que a gente vai ter que mostrar isso, porque as pessoas estão muito sensíveis, elas precisam do afeto, elas precisam da compaixão. Então, chegou a hora de valorizar isso, sabe? Muito bom, muito bom. E é bacana, porque a forma como você colocou mostra aquilo que nós já temos mais facilidade para fazer, mostra aquilo que nos enriquece como profissionais, pessoas, num ambiente corporativo, competitivo, num ambiente de trabalho, batalha o tanto para levar isso, sabe? você pode colecionar currículos, você pode ter as melhores experiências, você pode ler muitos livros, eu tenho uma regra de comportamento, conhecimento, relacionamento e resultado, que está no livro de Estrela e Sua Vida, e saia do rascunho. Porque eu acredito que quando você tem a atitude na frente, você transforma com aquilo que você aprende. Mas quando você é um estudioso e você não se permite compartilhar, olhar o ser humano, desenvolver a tua habilidade para comunicar aquilo que você sabe, de uma forma que vai conectar, que vai impactar, que vai deixar o outro à vontade para se conectar com você, perde muito no jogo. Eu treino o conhecimento técnico, mas a habilidade comportamental, a pessoa precisa querer treinar. Exato. E saindo nesse ponto da questão do relacionamento, que é muito importante, quando eu cheguei lá, eu falei, desculpa a palavra, eu falei, eu estou ferrado, porque eu sou um latino, chegando aqui, um americano, um americano provavelmente está me olhando e falando assim, o que esse cara está ocupando? A minha vaga, a minha posição, e eu ia depender deles. Então, assim, a humildade, o relacionamento que eu consegui criar, graças a isso, eu consegui sobreviver, porque eles me ajudavam também, a entender, eu trouxe eles para o meu lado. Então, essa questão do relacionamento, na vida, é fundamental, porque você vai precisar, como eles também vão precisar de você. Então, criar esse vínculo é fundamental, porque você não vai fazer nada sozinho. Excelente. E aí, a gente fala de comportamentos, de atitudes, tudo isso engloba o nosso mindset, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ações e reações, que eu sei que você fala muito sobre isso. Eu quero saber, como você enxerga essa temática mindset? Eu acabo usando muito na minha linguagem, poder da mente sobre os nossos resultados. Eu acho que a mente, ela não faz nada sozinha, mas se você tem uma mente em performance, se você instala crenças de poder, de merecimento, de identidade, se você ressignifica as suas experiências, se você aprende a lidar com as emoções, sejam elas positivas ou negativas, tudo te favorece. Tudo te favorece, na hora de fazer acontecer, você coloca disciplina, as coisas com vontade, você realiza, uma visão minha, mas eu quero ter um contraponto, sobre o que você pensa sobre mindset, sobre o ser da mente, antes de falarmos de performance, de rotina, de tudo isso, que para mim, na minha visão, é uma consequência, de quando você está com a mente bem alinhada, quando você se dá por conta, seja humilde, o que você precisa destravar, o que você precisa reconhecer, o que você precisa compreender, ressignificar, quero saber a tua visão sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, a questão, além do mindset, eu acho que é um líder mais mindfulness, onde é um líder, se você pensar, trazendo um pouco desse lado espiritual, da meditação, como falar meditação, na verdade, é esvaziar a mente, e não é bem isso, na verdade, é você estar atento ali no presente, onde você vê as coisas, as suas ideias passando, mas você simplesmente olhando como se fosse uma televisão, que ela vai e volta, e aí eu conecto muito com o nosso mundo, que você está falando desse mundo, mindset corporativo e tudo mais, por quê? Porque existe uma poluição, e essa poluição é visual, é audiovisual, e isso acaba influenciando a gente. Quantas vezes a gente já parou para pensar e a gente vai no imediatismo, já tem uma reação, será que já é isso? E a gente não para e pensa, respira, visualiza o todo. Então, essa questão do mindset, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter é uma mente focada muito no presente. E aí eu queria fazer uma analogia com a questão de alta performance, de dois atletas recentemente. Um é o Tom Brody, quem conhece o Tom Brody, jogador de futebol americano, marido da nossa querida Gisele Butch, jogador que ganhou mais NFL títulos do Super Bowls e tudo mais. E aí, no último jogo dele, dessa última temporada, foi muito interessante, porque ele perdeu na semifinal. E um repórter chegou para ele e perguntou o seguinte, o que você estava pensando naquele seu último lance do jogo? e o repórter falou, você estava pensando ali que seria a sua última jogada da sua vida? Ele falou, não. Eu estava simplesmente pensando em como eu vencer aquele jogo, como eu poderia ajudar o meu time a vencer aquele jogo, a dar o meu melhor. Então, é muita questão do foco no presente, é o mindset no foco no presente. E às vezes a gente fica distraído no futuro, preso no futuro, ou preso no passado, na questão do futuro, você está muito na questão da ansiedade, você acaba criando uma coisa, ansiedade que não é, você não tem controle daqui. E no passado, você está depressivo, você está aquela coisa... Então, como que você consegue estar no presente? E aí, recentemente também, o Kelly Slater, para quem não conhece o surfista, ganhou vários pipelines, um dos mais velhos e tudo mais, ele voltou a ganhar recentemente e um jornalista perguntou para ele, o que você estava pensando ali naquela onda? Ele falou, você estava simplesmente curtindo aquele momento, curtindo ali, focado de novo, o foco no presente. E eu sinto que nós somos distraídos, a gente é influenciado na distraída, a televisão distrai a gente, e isso acaba afetando a alta performance nossa. Então, o foco no presente, ter esse mindset de foco, de estar no presente, de você simplesmente reparar, isso vai te ajudar muito na questão de sensibilidade, de você visualizar, de você... Isso que é a questão da sensibilidade, de você ser sensível. Ah, você percebeu aquilo? Lógico, eu não sou um zumbi, eu não fico no celular o tempo todo e acho tudo normal. Não, porque eu estou percebendo ao meu redor. E aí, às vezes, a gente perde a oportunidade na vida e na empresa, porque a gente não está olhando o presente. E aí, fazendo até uma... Não é uma crítica, mas é uma coisa que eu bato muito, é que sempre a gente está falando assim, ah, vamos fazer um business plan de cinco anos, vamos fazer um de dez anos, vamos fazer... Gente, eu não sei o que vai acontecer daqui a seis meses, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui a seis meses, principalmente aqui no Brasil com eleição, até Copa do Mundo, tudo. Então, assim, a gente está no mundo buca, né? E essa questão aí, banho, não sei o quê. Então, a gente tem que... Tem que estar muito na questão do presente, cada vez mais, se a gente não estiver no presente. a gente vai tropeçar, porque é muito dinâmico. Então, essa questão de mindset, estar no presente, focado, isso que vai te ajudar na alta performance. Como você desenvolve o mindfulness? Você, como você conseguiu trazer essa prática para a tua vida? Qual é a tua rotina nessa prática tão importante que nos ajuda, de fato, estar no aqui e no agora? Ser protagonista, né? Perfeito. Eu faço algumas coisas, eu faço algumas coisas. A primeira delas é o seguinte, eu acordo todo dia, cinco da manhã e não pego no meu celular. E aí, o que eu vou fazer? A primeira reunião do dia é comigo. E o que é a primeira reunião do dia? É meditação. Você pode começar com cinco minutos, pode começar com dez minutos, quinze, meia hora, hoje eu faço meia hora. E o que é essa meditação? Eu costumo dizer o seguinte, que a pandemia fez uma coisa que foi extraordinária, que o ser humano explorou o oceano, com o Cabral, aquela turma antiga, os oceanos, depois explorou os planetas, aí foi uma lua, foi uma Marte, foi uma não sei o quê, só que ela fez uma viagem interna. A terceira grande viagem nossa é essa viagem interna. E ela é a mais dolorosa de todas. Então, essa viagem sua interna, ela vai ajudar muito mais você perceber quem é você, o que está fazendo você sofrer, se essas dores são suas ou não. E de manhã, por que eu faço isso de manhã? Porque minha mente está tranquila. A minha mente está vazia, mas ela não tem outras preocupações. E ali me ajuda muito a pensar o que vai acontecer no dia, quais são as tomadas de decisões. E logo ali, depois dessa meditação, eu já faço um esporte que me ajuda muito na questão de criatividade, pensar, que você joga dopamina no corpo, endorfina e tudo mais. E aí eu vou começar meu dia. Mas quando eu começar meu dia, eu já sei o seguinte, quais são as decisões que eu preciso tomar naquele dia. E aí eu jogo as decisões mais importantes do dia logo para o começo do dia. Porque eu sei que ali eu vou estar com a cabeça limpa e não cansada para poder tomar aquela decisão. Se eu jogar essa decisão para o fim do dia, ou eu vou tomar ela com o emocional cansado e vou tomar uma péssima decisão, ou eu vou criar desculpas para jogar para o próximo dia. E eu vou acabar atrasando tudo. Então é mais ou menos essa a minha rotina. Outra coisa que eu faço bastante é escrever. Eu tenho um caderninho aqui que todo dia de manhã eu escrevo. E escrevo mesmo. Eu faço como se fosse um diário. Você vê, você tem coisas pintadas, não sei o quê. Tem metodologias que eu crio. Porque é você desocupar a mente. Na hora que você começa a escrever, as coisas começam a fluir. Você entra no estado de flow. Você está naquela zona. Então é mais ou menos o que eu faço para me ajudar no dia a dia. Sensacional. Quantos minutos hoje você pratica o mindfulness? Como é o teu mindfulness? Então, se eu juntar o meu mindfulness, que eu junto, a questão da mente e o corpo junto, dá mais ou menos uma hora e meia. Porque você está juntando a meditação, estou juntando o exercício e estou juntando a escrita. A leitura e a escrita. Mais ou menos dá uma hora e meia. Uma hora e meia todo o ciclo. Sabe que as pessoas que têm alta performance, a grande maioria que eu entrevisto e muito do que eu pratico, estou evoluindo no caminho da alta performance, elas trazem isso e é um padrão comportamental que se repete em pessoas que avançam, que constroem, que são criativas, que vencem, que realizam e que estão felizes com as suas conquistas, com aquilo que estão produzindo. Sabe que eu tenho os meus diários desde 2007. Eu tenho cinco diários. em 2007, eu fiz a minha primeira formação de coaching em São Paulo, eu fiz MBA na FGV e eu comecei. E aí eu tenho quatro. Agora, cinco que eu coloquei um esse ano novo, então eu sempre escrevo. Está tudo setado, as coisas que eu construí ao longo da minha vida ali. e esses diários, eles me serviram de suporte para eu desenvolver a minha técnica chamada técnica 3D. Que legal. Que é uma técnica de reprogramação e de ensaio mental para atingir resultados. Onde eu ajudo as pessoas a exercitarem três coisas que eu acredito dentro do destravar, despertar e decidir, que é destravar o perdão à aceitação e aprender uma jornada no despertar aquilo que eu sou, aquilo que eu posso e aquilo que eu mereço, porque eu só acredito que nós instalamos novas memórias quando a gente treina a nossa mente antes, como se nós agíssemos como ser. Eu vou mandar para você a técnica. E quem está nos ouvindo, eu vou deixar ela aqui no link desse podcast, porque tem tudo a ver. E na terceira, que é a decisão, no detalhinho, como diz o nosso amigo Joel, Jota, eu convido a pessoa a descrever a vida que ela quer viver. Eu tenho o meu manifesto como marca, como a marca que eu quero deixar no mundo com a minha contribuição e ali no detalhe como a pessoa quer viver, o que ela quer construir, como ela toma as suas decisões, o que ela quer trazer para a sua vida, as coisas que ela quer conquistar, para que diariamente, quando ela iniciar o seu dia, iniciar e finalizar. Eu convido, cara, qual é o tamanho do teu sonho? Então coloca de manhã e de noite a técnica. De noite, porque o nosso cérebro trabalha depois que a gente dorme, e no acordar é porque ele dá essa... Então eu vou ter oito horas de performance em cima do poder da minha mente, antes de dormir na hora que eu acordo, para manter o foco. Aí eu acordo setando. Ah, o que tem que ser feito? Tem que ser feito porque quem decidiu, porque eu sou isso e porque eu decidi isso. E no terceiro D envolve o ensaio mental, que eu acredito que o ensaio... A entrega, ela acontece primeiro na mente, em primeiro você acreditar, você se fortalecer, você, de fato, se sentir apropriado daquilo que você quer realizar. e aí se eu programa a minha mente e eu estou alinhado nas minhas rotinas, porque eu sou uma pessoa de muita rotina, mudou a minha vida. Se tu me pedir nos últimos... Desde 2016, quando o Isaac perdeu uma das irmãs dele, olha a coincidência. Não sei se a gente já convivia quando eu contei isso no nosso Mastermind, o Isaac perdeu uma irmã de um tumor no cérebro e ele é neurocirurgião, endovascular e especialista nisso. Então, não é sobre aquilo que você sabe fazer, é sobre cada um tem a sua história, porque naquele momento a gente sabia o que ia acontecer a cada centésimo de tempo, porque ele sabia, o que ele mais sabia fazer era aquilo. E não importasse os relacionamentos que nós tínhamos, aquilo era aquela história. E a partir daquele momento, foi julho de 2016 que ela começou a piorar, eu decidi que a saúde, eu já cuidava, nós sempre cuidamos da saúde, mas a saúde, o eu vinha em primeiro lugar. Então, eu só não vou fazer, eu só não fiz nos últimos seis anos um movimento, nos dias que eu perdi meus bebês, que eu fui para o hospital fazer procedimento, que o médico pediu para mim não fazer esporte. no dia que eu, mas nem nesse dia, dia que eu peguei voo de 14 horas para Dubai, que eu cheguei, eu seria uma mentira. Não sei bem, não tem jeito. É, e aí, em momentos assim, que hoje, Fer, nos meus sete dias, num dos dias da semana, eu faço, olha, eu estou te contando aqui, eu faço massagem, que é o dia que, para o corpo um pouco, porque ele precisa que você pare, senão eu caminho. Eu posso ter tido a dormir cinco horas, eu preciso de sete. Não, eu vou levantar, vou caminhar 30 minutos, porque daí eu vou estar com a performance alinhada para fazer o que tem que ser feito. Eu associo a rotina com transbordar, e não, ah, eu não posso fazer um esporte, ah, eu estou fora, eu tenho que comer errado, ah, né, eu não, eu tirei a rigidez, sabe, Rodrigo, das costas de, ai, tudo tem que ser, tem que ser na hora tal, tem que ser nisso, tem que ser, não. Quais são as rotinas que são importantes para mim? Eu sei. Quando eu precisar ajustar, o que que eu faço, né, acordar, eu amo acordar às cinco da manhã, e eu vou te pedir como você lida com isso. Na minha casa, eu e o Isaac, a gente dorme às dez, acorda às cinco. Nós também. Mas existem circunstâncias, existem circunstâncias como, eu estava aí no Ecosenha semana passada, de dormir a uma da manhã e acordar às sete para pegar no tranco de novo. E isso bagunça um pouco comigo, sabe? Quando eu saio do giro e eu volto, isso me confunde, eu não deixo de fazer o que tem que ser feito, mas eu sinto que eu sofro um pouquinho com essas interferências. Tento seguir a minha rotina, mas as interferências, elas me... Eu aprendi a lidar com elas porque eu me culpava em alguns momentos de estar me sentindo mal por não estar na minha rotina, sabe? E é muito legal você falar isso, porque aí a gente pode até para um lado mais de biohack, o que você pega e aplica no seu corpo. Eu sou um fã tremendo disso. E uma das coisas que você falou de sono, sono é fundamental, mas tem duas coisas que me afetam muito. Uma, comida. Seu janto, depois das seis, sete horas da noite, a minha performance do dia seguinte não vai ser igual à performance do dia anterior. e depende do que eu comer ainda. Então, uma das coisas que eu costumo fazer é eu normalmente cinco horas da tarde eu estou jantando. Ah, mas o que você janta? Uma salada, uma coisa bem leve, uma barra, alguma coisa assim. Porque eu sei que se eu comer depois das sete horas, eu não estou falando que eu não faço isso. Hoje, provavelmente, eu vou fazer. Final de semana, tudo bem. Mas se eu faço isso durante a semana, vai estragar um pouco a minha performance. Essa é a primeira coisa. E outra coisa, eu faço jejum intermitente também. Eu gosto de fazer jejum intermitente. porque ele me... Além de todo o bem que faz de recetar todas as células do seu corpo e tudo mais, mas ele te deixa muito mais atento. Muito mais atento. Quantas horas de jejum? Eu faço no mínimo... 16 e, às vezes, uma vez por mês, eu faço 24. Uma vez por mês. 24. Mas eu conheço gente que faz uma vez por semana. 24. Eu consigo de 12 a 16, sabe? 12 eu acho que nem é jejum, quase. Mas 16 eu consigo, assim, é sagrado. Na segunda-feira, é sagrado. Eu precisar do jejum, sabe? É, porque é um detox, né? É o detox. É o detox. Você tá receitando o seu corpo, você tá dando um reset no seu corpo pra começar a semana. É. É, é isso aí. É isso aí. Mas eu falei isso da rigidez, porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, ah, eu não vou dar conta. Eu acho que... E eu trago muito, assim, vai aos poucos, sabe? Mas quando você sente o poder da rotina e do ritual, quando você encaixa aquilo que cabe na tua casa, né? Porque tem isso também. O que cabe na tua casa? O que cabe no teu financeiro? O que cabe na tua família? E movimento gera movimento, porque daí todos vão, né? Eu não sei como é a rotina da tua esposa, mas aí eu e minha esposa vai pra rotina, sabe? Se apoia nessa rotina. Então, você acaba selecionando várias coisas que começam a fazer parte e outras você deixa de fazer, né? Mas a questão de aprender a lidar, em encaixar, em ajustar, em entender quando é uma exceção e quando tá virando regra, ser um pouco mais leve no final de semana, como você colocou, né? Eu acho que tudo isso ajuda, mas se reconhecer em todos esses aspectos faz muita diferença. Exatamente. A primeira coisa é você se conhecer e prestar atenção e, por isso, é importante até o caderno, assim. Você criar um diário, mesmo falando assim, olha, isso funcionou, isso não funcionou, dormir bem, não dormir mal, entendeu? Você fazer um rastreamento disso é fundamental, porque isso vai melhorar a sua performance. Acontece isso com você? Ah, é cinco, mas vendo uma rotina pesada, é ter essas interferências ou você... Não, você bate no cinco e você fica. Não, 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 não. Tem... É difícil, né? A agenda é uma coisa complicada, mas eu tento... Eu tento ser rígido na flexibilidade. Como é que você consegue ser rígido na flexibilidade? É o que você falou dos exercícios. Tem dia que eu não consigo fazer exercício de manhã porque eu tenho que estar às seis e meia da manhã lá em São Paulo ou no Rio, entendeu? Aí eu faço à noite. É o que você falou. O importante... Eu tinha uma pessoa que eu conheci que falava assim, o importante é se mexer todos os dias. Isso. Em vez de você treinar uma hora, se você andar dez minutos na esteira, já está valendo. Seu corpo já entendeu. Isso aí. E é fantástico, né? E é fantástico. Exatamente. Faz uma diferença tremenda. É isso aí. Eu tenho isso como missão, assim. Eu digo para as pessoas. Se eu não deixar nada, o que você está fazendo com você? O meu livro é Comece Pelo Fim, o primeiro capítulo. Legal. Primeiro capítulo. Porque eu convido as pessoas a olharem para aquilo que elas estão fazendo com o maior patrimônio que elas possuem. E aquilo que ninguém merece deixar de problema para os outros por aquilo que não fez. Com a saúde, com a família, na carreira. Então, é o presente. Eu no presente, quem eu sou para a mãe que eu quero ser para a minha filha no futuro. Quando a gente entende todo esse olhar do começar pelo fim. Então, isso faz parte do começar pelo fim. O que eu faço hoje. No meu estado de presença, quem sou eu hoje? E é isso que eu quero influenciar. A saúde como patrimônio maior. Como algo que... O que você faz sem saúde? A tua saúde é a soma das tuas ações ao longo do teu dia. Não é sobre o que você fez ou sobre o que você vai fazer amanhã. É sobre o que você fez ontem e que você não muda. E que você tem o agora aqui nos ouvindo. Para você, você bem, Fernanda, que tem que tomar vergonha na cara. Se não está cuidando do básico e quer o extraordinário, não tem técnica que vá dar conta e que vá te suportar na evolução. Aí vai tirar a tua recompensa extraordinária por aquilo que você está fazendo, né? Sentam várias pessoas aqui na minha frente de que você não pode se tornar um milionário miserável, uma pessoa que tem tudo, mas não pode nada porque não consegue, porque não tem saúde, porque não tem disposição, porque não tem entusiasmo, né? Fora as crenças, fora tudo o resto. Então, eu acho que nós tocamos aqui numa coisa muito importante, né? Rotina, que é o que você fala com maestria. Rotina, produtividade, performance. E eu quero ouvir de você, assim, na tua opinião, o que é essencial no conjunto para ter alta performance? Você, com a tua experiência de subir um monte. Eu nunca pensei nisso. Tu sabe que eu já pensei em fazer um Iron Man. Já? Hã? Deberia ter feito. É, não que eu não vá fazer, tá? Meu esposo fez três. Eu corri 29.3. Eu corri todo o percurso de bike do meu esposo, todo o tempo que ele ficou na bike, eu fiquei correndo. E foi uma prova que 700 atletas desistiram. Uma prova muito difícil, né? E ao mesmo tempo que eu olho para aquilo e eu desejo ter minhas questões pessoais, ter minhas questões com a maternidade e tal, eu olho, eu preciso, eu quero, eu preciso. Seria o meu próximo desafio, assim, porque tem que ter uma entrega surreal. Né? Uma coisa é eu movimentar meu corpo todos os dias, eu corri 30 minutos, às vezes uma hora, caminhar. Hoje eu pedalei 50 minutos. Uma coisa é isso. Agora, treinar para fazer Ironman, mesmo que seja um meio, cara, é treino duas vezes por dia. Né? Imagino que ele subiu um monte também. Mas é um negócio, assim, de superação tão grande que tem tudo a ver com alta performance. Eu quero te escutar, assim, o que você aprendeu juntando o esporte, a vida nos negócios, morando e convivendo com um americano que ele é muito de alta performance, né? O que você tem para nos compartilhar? Pegue o papel, a caneta aí, gente. Quem está escutando esse podcast? Que já é um MD aí, eu digo, né? Meus podcasts estão incríveis. Eu sou apaixonada pelos conteúdos do meu podcast. A gente tem que ser, né? Fazer eu e o Rodrigo ficarmos sabendo que você está aqui com a gente e que a gente está ajudando você a sair da zona confortável ou lapidar aquilo que você já faz. Então, marca o Rodrigo, me marca. Coloca aí uma frase que impactou você, um aprendizado, algo diferente que você pode fazer com o que você está aprendendo com a gente, né? Às vezes, numa palavra, numa provocação, pode mudar o rumo aí de uma história ou de alguém que não sabe por onde começar, comece estando presente, né? Ficou muito... Ficou desse primeiro bloco aqui, dessa nossa conversa. Então, bora lá, papel e caneta e vamos ouvir o que o Rodrigo tem para nos dizer sobre essa ótica da alta performance. É... Então, tem um monte de coisa para dizer, mas a primeira coisa que eu acho que é a questão da alta performance é a questão do foco, né? Tem uma coisa que eu aprendi muito na questão de flow e tudo mais, que é o seguinte, que a gente é soterrado de coisas. A gente, cada vez mais, a gente quer colocar mais coisas, mais coisas, mais coisas. E uma das decisões que eu tomei na minha vida é o seguinte, é tomar a decisão das cinco coisas que são mais importantes na minha vida. Então, você vai escrever quais são as cinco coisas mais importantes na sua vida. No meu caso, minha família, saúde, que a gente falou aqui, financeiro, a questão de relacionamento e a questão de lazer. Se essas cinco coisas são as coisas mais importantes na sua vida, corta radicalmente todo o resto da sua vida. Corta, porque isso não está agregando valor na sua vida. Isso não é importante para você. E no momento que você bota esses cinco coisas mais importantes na sua vida, você abre espaço. Que todo mundo fala do tempo, do tempo, do tempo. Você, todo mundo já parou. Para reparar, quanto tempo a gente para numa rede social ou aqui, não sei o quê, que a gente está ocupando o nosso tempo com as coisas que não são tão importantes para você? Então, quando você define as cinco coisas mais importantes, vai sobrar espaço e tempo para você aumentar o tempo nessas cinco coisas. Então, isso é fundamental para uma pessoa de alta performance. E isso eu tento sempre fazer. É a questão do foco nessas cinco coisas. Indo na parte do esporte, que você falou de montanhismo e tudo mais, eu quero contar uma história de quando eu morei em Nova York. e eu gostava de esporte, jogava futebol e tudo mais, corria provas de cinco quilômetros, mas não era tão profundo no esporte. E aí, aconteceu o seguinte, tinha um cara que ele era refugiado político do Congo na minha sala e ele não tinha uma das pernas. E aí, a gente estava chegando perto da maratona de Nova York e ele chegou um dia para mim e mostrou uma foto dele carregando a tocha, uma tocha olímpica, alguma coisa assim. E aí, ele falou, vou correr a prova maratona de Nova York. Aí, eu fiquei meio que olhando para ele e ele chegou para mim e falou assim, e você também vai correr? Eu falei, como eu vou correr? Eu nunca corri maratona, meia maratona, não sei o quê. Ele falou, olha para mim, se eu vou correr com uma perna, você vai correr com duas pernas. Então, assim, você não sabe se aquilo foi um tapa na minha cara, um tapa na minha cara que é assim, me tirou da zona de conforto total. Porque isso, a primeira coisa que me fez mostrar é o seguinte, eu não, isso é desculpa para mim, eu não sei o meu limite. E muitas vezes as pessoas aqui não sabem o seu limite, acham assim, ah, meu limite é esse, meu limite é aquilo. Para ter alta performance, você precisa estar no desconforto. Você precisa estar no desconforto. E é o desconforto que vai fazer você crescer. Então, foi uma das coisas mais valiosas que eu aprendi foi nessa sala com esse cara. e aí eu fui e corri, não uma maratona, mas corri uma meia maratona. Cheguei acabado, acabado, mas finalizei e eu nunca imaginava que ia acabar uma prova ali. Aquilo me mostrou, me agarrou de uma certa forma e falou assim, cara, eu sou capaz. E aí, o que eu fui fazer? Corri mais 11, meia maratonas depois. Aí, depois das 11 maratonas, eu falei, tá, chega, vou fazer triatlon. Aí, eu fui fazer triatlon, fiz, meia Iron Man, não fiz um Iron Man completo, eu fiz um meio Iron Man. Mas tá bom! Não, eu também acho, castiga muito o corpo. Fui fazer aquilo de novo, eu não imaginava que aquilo ia, eu era capaz. E o mais impressionante foi o seguinte, que quando eu tomei essa decisão, tipo Iron Man, duas coisas aconteceram radicalmente na minha vida que fizeram eu ir pra salinha. um, primeiro, meu pai teve câncer e ele tava um câncer meio grave e com grande chance de não sobreviver. E o esporte me ajudou muito também, no lado emocional. Na questão da disciplina, de ocupar o espaço, de me autoconhecer, de você refletir. Então, aquilo foi fundamental pra mim. E o segundo, eu tinha acabado num namoro de nove anos que eu também precisava de uma certa forma. Então, assim, o triatlon me abraçou de uma certa forma que mais uma vez o esporte me ajudou. a sair do outro lado. E depois disso tudo, aí vem a última aventura que eu tenho feito, que é o seguinte, eu parti pro montanhismo. Eu já subi Kilimanjaro, na África, já fiz o acampamento base do Everest, já subi uma montanha, um vulcão na Islândia, e agora, esse ano, eu fui subir uma montanha chamada Shasta, que é um dos chakras do mundo, fica norte de São Francisco, mas eu acabei não tendo sucesso, como todas as pessoas também não tiveram sucesso, e o grupo que tentou subir acabou falecendo, morreu, aconteceu um acidente, o guia, caiu mil metros, e tudo, é terrível. E mais uma lição que eu aprendi ali, que como que você tem que respeitar os limites, né, também, quando a montanha escolhe quem sobe, né, não é você que escolhe a montanha, a montanha que escolhe quem está subindo, ali eu aprendi muito forte, mas o que eu mais aprendi na montanha, que é o seguinte, a nossa geração, principalmente a geração nova que está chegando, que eu vejo, é uma geração muito ansiosa, e ela quer subir muito rápido na vida, ela quer ter sucesso muito rápido, sabe, por quê? Porque você aperta um botão no Instagram e já está ali, você liga o computador e já está funcionando, na nossa época não, você ligava, demorava, discava, a gente é um pouco mais, sabe, paciente. E na montanha, é o seguinte, se você quer subir rápido uma montanha até o pico, você morre, porque você precisa da adaptação, você precisa dos momentos de platô para você se adaptar, se recuperar, para depois fazer a subida de novo. E no mundo corporativo, é igual, quem sobe muito rápido pode cair muito rápido, então você subir desses momentos de reflexão, de platô, de você se recuperar, é fundamental. E aí eu faço uma analogia mais uma vez com o esporte, que o atleta de alta performance, a recuperação dele é tão importante quanto o treino. Por isso que a questão de dormir, da alimentação, do repouso, é tão importante do que o treino e do jogo, porque aquilo que vai fazer ele ter alta performance. Então esse equilíbrio, às vezes a gente não presta atenção, a gente só quer jogar, mas treinar e a recuperação, o pacote inteiro é tão importante quanto essa conquista. Então eu acho muito importante para essa alta performance, principalmente fazendo essa analogia para o mundo corporativo, tenha paciência, entendeu? Não tente crescer de uma vez não, porque senão esse mundo corporativo vai te matar, ele vai te matar, ele vai te consumir. E vai chegar uma hora que vai ter o burnout, que está todo mundo sofrendo. Então há um descanso, quando você for tirar férias, tira férias, desliga o celular, vai, entendeu? Esse negócio de, olha, eu sou aquele cara que trabalha, workaholic, não sei o quê, isso está mudando, as pessoas já perceberam que não é bem assim. Então é muito bacana. E aí fazendo uma reflexão aqui, nos Estados Unidos, ele trabalha muito das nove até as cinco da tarde. E quando acaba as cinco, acabou as cinco. Só que ele é super produtivo das nove até as cinco. O brasileiro não. O brasileiro é muito aquela questão de, ah, vou aqui, vou ali, vou tomar meu café, vou não sei o quê, acaba se perdendo um pouco o foco, sabe? E aí acaba, trabalhei muito, trabalhei 20 horas no dia, quase 24 horas, é mentira, ninguém consegue ter performance mais do que cinco horas, quatro horas no dia. É muito difícil. Ou você vai pagar esse preço lá na frente. Então, assim, esse equilíbrio é fundamental na vida de uma pessoa para ter alta performance. Muito bom. Eu quero fazer mais duas perguntinhas aqui. Você, no livro, que você fala sobre estratégias para ser minimalista, para ter uma vida leve, você fala sobre os quatro quatro ESs, né? Quatro ESs, é, quatro ESs. ESs. É. Fala um pouquinho aqui para nós sobre isso. Falo, falo sim. A primeira coisa é assim, a ideia desse livro surgiu pelo seguinte, você vai hoje num supermercado comprar uma pasta de dente, você não tem uma simples pasta de dente, você tem 300 opções de pasta de dente. e o que aconteceu, o mundo hoje está na quantidade e não na qualidade. Então, está muito mais no modismo, porque ele fez, porque está, né? Do que realmente precisa fazer aquilo. Então, a gente tem que voltar para o básico. Eu costumo dizer que as empresas precisam voltar para o básico, fazer o feijão com arroz bem feito. Se tem uma grande inovação, volta para o básico. No lado da medicina, fazendo a analogia nossa, sabe qual é a grande inovação no dia que o médico voltar e está voltando, a olhar no olho do paciente, colocar a mão no paciente, não simplesmente chegar lá, nem olhar na sua cara, anotar um monte de coisa e falar assim, olha, faz esses exames aí e volta depois. Bom, mas aí sabe o que acontece? Você como paciente fala assim, cara, ele nem me examinou, aí você vai em outro médico, aí o médico faz a mesma coisa, aí você fica, entendeu? Acaba não virando efetivo. Simplesmente, a gente precisa de compaixão, né? Quanto mais tecnologia, mais compaixão a gente precisa colocar, porque senão a gente fica carente, nós somos seres humanos, precisamos desse contato, entendeu? Precisa desse lado humano. E aí eu vi a questão dos quatro exos, de como que você constrói uma estratégia para poder dar como base para construir um produto e um serviço. são os quatro exos. Então, a primeira coisa é a eloquência. A segunda coisa é a elegância. A terceira coisa é a eloquência, elegância, o êxito. E a eficiência. Eficiência. Eficiência e o êxito, isso. Então, esses quatro, a eloquência nada mais é do que a comunicação. Quantas guerras no mundo poderiam ser evitadas por uma simples comunicação? E a gente, muitas vezes, não presta atenção nisso. Então, comunicação é fundamental para as coisas funcionarem. A questão da elegância, como que você vai construir um produto, quando eu olho aqui um iPhone da Apple, não tem botão, não tem nada, eu dou para a minha filha de três anos de idade, ela sabe mexer já tão fácil. Por quê? Porque é fácil. É fácil. Então, cada vez mais a gente tem que criar produtos que sejam fáceis, e serviços que sejam fáceis de serem utilizados. A questão da eficiência, que realmente funcione. Quantas coisas a gente bota aí no mercado e nem funciona, que não tem qualidade. A gente usa dois, três vezes, tem que jogar fora ou comprar outro e acaba não sendo eficiente. Existe um desperdício enorme. E aí, a gente traz essa questão de sustentabilidade no mundo que a gente precisa ter. Se a gente estivesse colocando coisas mais de quantidade, de qualidade, do que a quantidade, talvez o mundo seja mais sustentável. E o último, é o êxito financeiro. O loja tem que ser bom para os dois lados. Que seja bom para você, financeiramente, e que seja bom para o consumidor. Mas, aí eu costumo fazer uma analogia que tem uma peça de publicidade antiga que era dos diamantes, que falavam que os diamantes são eternos. E são eternos porque eles são perfeitos. Então, você tem que criar produtos e serviços que sejam eternos, que durem para sempre. não simplesmente que você compra e tem um tempo de duração. Então, quando você faz uma coisa que dura para sempre, ela vai estar sempre ali. Diamante dura e dura para sempre. É uma coisa que nunca vai sair da moda. Está ali bonito, funciona. Uma bique, outro exemplo, fantástico, está ali, ela executa o papel dela. É sobre isso. Muito bom. Gente, produtividade, rituais, produtividade. Você, eu já peguei algumas coisas aqui na tua fala sobre como eu imagino que você faz para ter um dia produtivo. Dá uma dica aí para nós de como é um dia assistido assim do Rodrigo que é um cara de altíssima performance que ensina, que pratica, que vive. Natural vem a produtividade ou é intencional? Cara, eu uso essas e essas ferramentas, eu faço esses e esses movimentos. Um dia produtivo para mim é um dia que seja focado começando por mim, depois com o trabalho e depois com a família. Se eu conseguir equilibrar esses três no dia, eu estou realizado. E eu vou te dar um exemplo. Se eu acordo de manhã, faço esses situais que a gente falou, logo depois eu vou no trabalho, que eu trabalho quatro horas por dia, cinco horas por dia, seis horas por dia, mas que seja focado, que execute tudo que eu tenho para executar naquele dia, depois eu vou para casa, que eu esteja com minha família, que eu veja um filme com minha família, que eu esteja com eles, que eu jante, o que for, eu estou realizado. Então, assim, esse para mim é a produtividade. E aí a gente faz aquela ligação com o que eu estava falando da questão de o descanso é tão importante quanto o jogo e o treino. Então, se eu conseguir juntar isso, isso eu sou produtivo. Muito bom. Porque eu acho, a gente inverte, que a gente fala muito da produtividade, é assim, vou me entregar do começo ao fim a isso, ao trabalho, não sei o que, não, mas você precisa do seu tempo com você, você precisa, aí sim, o trabalho, você precisa, sim, o descanso com a sua família. Se você entregar isso, aí você vai se... responsável em todos esses tempos, né? Eu vou começar, eu vou parar aí, que entregas eu vou fazer. Sempre digo, se a encomenda está clara, você, e você tem a autorresponsabilidade, é fazer o que tem que ser feito e nada mais, né? Você fala de voltar para o básico, eu falo de perder o jogo no óbvio, né? É isso. É, então, é sobre isso, eu sei o que eu preciso entregar, eu sei qual é o meu compromisso comigo mesmo, com os meus e com o meu trabalho, eu sei para onde eu posso ir com aquilo que eu estou fazendo e só fazer o que tem que ser feito, nada mais, né? Se você não tem clareza, busque, né? Porque eu acho que clareza é um artefato da alta performance, né? Clareza, clareza. E muitas vezes a gente pode atravessar na comunicação achando que a gente é claro, mas o outro pode não ter compreendido muito bem, né? Então, essa checagem também é importante, né? Acho que vale falar. Exatamente. Então, quando se tem clareza, claro, o que eu preciso que você me entregue? Isso! O que eu preciso entregar para mim? Isso! É só fazer o que tem que ser feito e nada mais, não é fácil? Não, é treino. É treino. Cara, se eu tiver que carregar um sobrenome para mim, é disciplina. Faça, faça a rede. E é isso mesmo. Não estou fazendo para ver se não dá certo, né, Rodrigo? E continua. O que você falou de disciplina, eu acho que é, se você reparar de quem tem sucesso e quem não tem, é quem tem uma frequência, né? Então, se você é constante, você vai ter sucesso. Eu acho que esse é o grande diferencial. Às vezes, os dois têm a mesma ideia. A ideia está no ar, todo mundo tem, né? Todo mundo é brilhante de pegar e de botar, só que assim, o cara que mantém aquilo, sabe? Pá, 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 matelando com a frequência, com a disciplina, como você bem colocou, ele vai ter sucesso. Ele vai ter realização, porque, né, a realização é aquilo que é importante para você, que pode ser diferente do que é importante para mim, que esse, para mim, é o maior significado de sucesso, né? É verdade. É para você saber o que realmente importa para ela, né? Eu sempre digo, né, você falou primeiro, né, das cinco coisas que são importantes na vida, eu, sempre que eu tomo uma decisão, né, eu quero que fique isso para quem está nos ouvindo, sempre que eu tomo uma decisão, eu pego uma folha de ofício, decisões. Primeiro valor, família. Segundo, quanto tempo eu quero ficar fora da minha casa em 30 dias? Tanto. Agora essa decisão cabe? Porque quando a gente faz acontecer, quando a gente realiza, quando a gente se compromete, quando a gente estuda, entrega, quando a gente faz tudo que precisa ser feito, as coisas vêm, as oportunidades vêm. Vem uma oportunidade de morar no exterior, vem uma oportunidade de viajar mais, vem uma oportunidade de mudar de trabalho. Então você, o quanto é importante, o que não pode faltar na tua decisão, as coisas que realmente importam para você, para que elas conduzam, né, a melhor decisão que você precisa tomar. Agora, se você tiver, se você se conhecer, aprender a lidar com as suas emoções, se reconhecer nas situações, você vai perceber rapidinho quando você está saindo do trilho. E aí você se coloca no trilho com humildade, aprenda a lidar também com a questão da vulnerabilidade que você falou essa semana, eu acho isso extraordinário, né, a Brené Brown também fala disso de uma forma muito leve, né, eu, quando eu consegui me colocar na vulnerabilidade, eu desabrochei no meu talento. Para mim foi isso, sabe, quando eu consegui demonstrar a minha vulnerabilidade, eu, assim, expandi a minha consciência e a minha entrega. Então, para quem está nos ouvindo, eu acho que foi um aprendizado gigante aqui do início ao fim, reflita sobre quem você é, sobre aquilo que você valoriza, sobre aquilo que realmente importa, o aqui e agora, o presente, a presença, é sobre aquilo que nós temos, né, o aqui e agora, mas é sobre aquilo que muitas vezes nós damos valor na dor. Então, a minha missão é convidar as pessoas a serem aquilo que elas desejam ser, ter aquilo que elas querem, mas respeitando os fundamentos e os princípios. Você, a tua família, a tua carreira, você, as tuas atitudes são elas que apoderam qualquer conhecimento, né, como você falou dos teus aprendizados lá fora, você sendo autêntico, você, de fato, defendendo os teus valores, você vai se conectar com as pessoas certas. E, por tudo isso, acredito que estamos aqui, né, exatamente, exatamente, buscando influenciar as pessoas a serem quem elas querem ser para ter aquilo que elas desejam, mas mostrando para elas o caminho é esse. Desenvolva a tua mente, desenvolva o teu comportamento, a tua atitude, né, e aí você ganha o jogo, qual o jogo, aquele que você decide, se você não se decidir e não se comprometer com aquilo que precisa ser feito. É mais um livro, é mais um curso, é mais um movimento, né, e está na atitude, está no comportamento, comportamentos transformam resultados. Para a gente fechar, eu quero um conselho aí desse cara, tem essa jornada brilhante, seus livros, que você diga onde as pessoas, um conselho teu, para ti mesmo, vou rechear esse conselho. Lá em 2007, que conselho você daria para você lá em 2007? Nós começamos a conversa você falando de 2007, na tua primeira ida para o exterior, a tua escolha de fazer diferente, para aquele cara lá, qual seria o conselho que você daria? Relaxa e curte o momento, porque no momento que você curte a jornada, de novo a questão do esporte, a corrida é muito melhor do que a chegada. Às vezes a gente se importa muito na chegada e a gente, essa corrida, ela é perfeita. E aproveitando cada momento, pode ter certeza que você vai tirar os aprendizados. Porque se você só foca na chegada, você vai falar, tá, acabei a prova, e aí? Puts, mas a prova é maravilhosa, você não precisou atenção nisso, naquilo, então assim, curte a chegada, sabe? Jornada. A jornada, exatamente, a jornada, desculpa, a jornada, então é, é, curte a jornada e é isso que eu quero fazer, sabe? Continuando curtir a jornada até o final, lógico que a gente tem nossas preocupações, mas foca no presente, curte, curte que vai tudo dar certo. É isso aí. Muito, muito obrigada pelo teu tempo, por poder compartilhar nesse espaço contigo, a tua visão, aquilo que você estuda, né, uma pessoa incrível aí, as pessoas acompanham as matérias incríveis que ele gera toda semana, né, através do LinkedIn, através do Instagram, podcast, em todas as frentes, e muito obrigada por servir a gente com o teu conhecimento, por essa troca, por inspirar, tenho certeza que a gente tocou aí muitas pessoas também com tudo isso, vou deixar as redes do Rodrigo aqui, logo abaixo desse vídeo, desse podcast, desse corte, né, pra gente se conectar, eu acho que, isso eu quero na minha vida, conexões que geram conexões, resultados, oportunidades, conhecimento, e vou deixar também a técnica 3D pras pessoas conhecerem, aí pra contribuir com essa, com esse desenvolvimento pessoal e profissional de quem esteve conosco aqui, se você quiser me mandar algum material, o link do teu livro, coloca aqui, pode deixar, tá bom? Pode deixar, pode colocar sim. Muito, muito obrigada, e pra quem tá aqui nos ouvindo, até o próximo episódio, então, obrigada. e aí, Obrigado.